Você sabe como o nosso corpo produz glicose a partir de lactato? Então, fica comigo nesse vídeo para você saber tudo sobre o assunto. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre a gliconeogênese a partir de lactato. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu expliquei como isso acontece a partir do glicerol. Dá um confere lá. Então, pessoal, além da utilização do glicerol como percursor da formação de nova molécula de glicose, o corpo humano também pode utilizar o lactato. E só para lembrar vocês que o lactato é formado a partir do piruvato. Então, ele vem da quebra de uma glicose, de uma molécula de glicose, da glicólise anaeróbia, até chegar nesse metabólico que nós chamamos de lactato. Esse tipo de estratégia bioquímica que o corpo humano faz acontece, por exemplo, em situações de jejum prolongado ou em privação de carboidrato. E também o corpo humano pode formar novas moléculas de glicose em situações como, por exemplo, no exercício físico. O corpo humano, durante o exercício físico, pode utilizar esse lactato em situações bioquímicas reversas para formar uma nova molécula de glicose para os músculos em contração, para os músculos em exercício físico. Então, como que o corpo humano faz isso utilizando o lactato e o piruvato para formar uma nova molécula de glicose? Aqui na tela eu coloco uma imagem para vocês do músculo esquelético e do fígado. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o ciclo da uréia que acontece aqui no fígado, o metabolismo dos aminoácidos, onde acontece a formação de amônia, posteriormente a uréia, que vai ser levada lá para os rins para ser excretada do corpo humano em forma de urina. Só que a amônia também é produzida no músculo esquelético, a partir de reações, por exemplo, com aminoácidos. E sabe-se que a amônia é um composto não muito aceitável pelos nossos tecidos. Então, ela precisa ser metabolizada em outro composto, no caso, ureia, lá no fígado, depois formar a urina e sair do corpo humano. Agora, aqui no músculo esquelético, isso acontece de uma forma um pouquinho diferente e muito específica, porque nós vamos precisar de aminoácidos que são energéticos, ou seja, que fornecem energia para o músculo. E nós temos um bastante especial, que é a glutamina, o aminoácido mais abundante do corpo humano. É justamente a glutamina que carrega a amônia lá para o fígado para ser transformado em ureia. Mas, tomando o exemplo do músculo esquelético que precisa de glicose de uma forma mais imediata, em casos mais específicos, por exemplo, no exercício físico, para quem pratica exercício físico, essa molequinha de glicose, para chegar a piruvato, precisa passar por 10 reações bioquímicas. Nós chamamos isso de glicólise. E a décima primeira reação é a conversão de piruvato a lactato. Quem faz esse mecanismo do piruvato para o lactato é uma enzima chamada lactato desidrogenase. Chamamos ela também de LDH, fazendo essa reação de lactato a piruvato, piruvato a lactato. Isso chama-se de reação reversível. O corpo em exercício, devido às excessivas contrações musculares, vai gerar muito lactato no músculo. Então, existe uma estratégia bioquímica muito interessante que vai acontecer em virtude desse acúmulo de lactato no músculo esquelético. Esse lactato no músculo esquelético volta a ser piruvato. Por qual enzima? É LDH, lactato desidrogenase. Esse piruvato também vai participar de outras reações bioquímicas. Vai acontecer, então, aqui um processo de transaminação, que significa a doação de um grupamento amina de um aminoácido para um composto qualquer, que nesse caso aqui vai ser o piruvato. Esse glutamato que está aqui no músculo esquelético vai fazer uma doação de NH2 de grupamento amina para o piruvato. Essa doação de NH2 para o piruvato no músculo esquelético vai formar um outro aminoácido chamado alanina, um aminoácido não essencial, ou seja, o corpo produz, tanto é que ele está aqui. Essa reação, galera, acontece por meio de uma enzima chamada alanina aminotransferase. Essa alanina formada no músculo esquelético, a partir da junção de NH2 mais piruvato, com o auxílio da enzima alanina aminotransferase, ela sai do músculo esquelético e vai lá para o fígado. Chegando aqui no fígado, a alanina vai sofrer um processo de transaminação também, só que agora vai acontecer o processo contrário. Ela vai se formar piruvato novamente. A alanina aminotransferase agora vai fazer o quê? Vai tirar o grupamento amina da alanina para que a alanina seja, então, piruvato. Essa troca de NH2, que vai acontecer com a presença do alfacetoglutarato, vai formar glutamato e, a partir daqui, vai passar por outras reações até chegar na ureia. Por isso que é legal você assistir o vídeo do ciclo da ureia. O piruvato, então, aqui no fígado, vai passar por outra reação bioquímica para formar uma molécula de glicose, isso aqui no fígado. Quando isso acontece, então, adivinha? Essa molequinha de glicose vai lá para o músculo esquelético, sendo, mais uma vez, utilizada como fonte de energia imediata para o músculo, por exemplo, em exercício físico. E os processos se repetem. Glicose vai ser quebrada até chegar piruvato a lactato. Do lactato volta a ser piruvato, vai existir uma transaminação por meio da alanina aminotransferase, forma a alanina novamente, cai no fígado e tudo acontece novamente, repetindo-se esse ciclo. Temos aqui, então, a gliconeogênese, uma formação de uma nova molécula de glicose a partir de outro composto, que foi, nesse caso, o lactato. Chamamos esse ciclo aqui, galera, de cicloalanina-glicose, justamente porque a alanina faz parte desse processo de formação de nova molécula de glicose no fígado a partir dos compostos lactato e piruvato presentes no músculo esquelético, como resíduos da quebra da glicose. Outro nome que damos também para esse ciclo, dependendo da literatura que você vai ler, é ciclo de Cori, C-O-R-I. Portanto, vimos nesse vídeo, então, como o corpo humano faz uma nova molécula de glicose a partir de lactato. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido o mecanismo bioquímico da formação de glicose a partir de lactato. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado!